Exercício 1 Então vou ligar agora o metrónomo Aqui 50 bpm para começarem a fazer Neste tempo vamos pôr o metrónomo a 4x4 Podem utilizar algum metrónomo que tenham Pode ser a aplicação no telemóvel Podem pôr no google, metrónomo online por exemplo Ou mesmo com um metrónomo Destes assim Tentei agora acompanhar Esta primeira é bastante lenta, a 50 Mas é a vão terem boas bases Treinarem primeiro devagarinho e depois mais rápido Então vamos começar assim Vamos esperar pelo 1 Então o primeiro compasso e o segundo são iguais O terceiro e o quarto também Primeiro compasso e o segundo temos uma no grave Outra nas cordas E depois duas colcheias no grave Ou terceiro tempo E outra nas cordas No terceiro compasso e no quarto Temos ali Três notas no terceiro tempo Fica Uma primeira maior Uma colcheia maior Depois duas semicolcheias E o terceiro compasso fica Um, dois e Um, dois e Um, dois e Vamos agora Vamos por mais rápido Vamos para 80 bpm Para quem já conseguir Fazer melhor E mais rápido Um, dois e Um, dois e Um, dois e Ok, isso foi 80 bpm Vamos agora treinar com 20 Aqui é que eu já Já consigo fazer bem E portanto treinem isto várias vezes Até conseguirem mesmo acompanhar certinho Ok Mas vale devagar e bem feito Muito rápido E mal Não é? Por isso treinem bem Primeiro devagarinho Até conseguirem acertar com o ritmo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.